Rapaziada, olha, nem eu, rapaziada, nem eu que sou São Paulino, tá ligado? Não, não sou São Paulino não, pô. Não, não sou São Paulino, você não escutou, você escutou, entendeu? Não sou São Paulino, rapaziada. Tô falando, rapaziada. Não, rapaziada, eu que nem, eu que não sou São Paulino, não sou São Paulino. Porra, tem que falar, mano, esse Iguvinício não acerta nenhum o cruzamento, tá pior que o Isla, mano. Tá maluco? Pior que o Isla, rapaz. Que isso, Iguvinício, moleque novo, consegue chegar, porra, 100% na frente, mas na hora de fazer o cruzamento, meu filho. Bicho é ruim mesmo. Bicho, bicho nossa, mano. Epa, tem que comer mais arroz e feijão, hein. Todo respeito. Não acerta nenhum cruzamento, mané. Nenhum, nenhum, mano. Errou tudo. Errou tudo e mais um pouco, meu Deus do céu, mano. Por isso que não ganha a titularidade, mano. Qual é o empresário do menor? Ó, tá forte, hein. Tá gestando fortão, hein. Porra. Qual que é no São Paulo do...